O património é para qualquer povo, riqueza e uma dupla responsabilidade. Preservar o que recebemos dos nossos antepassados e garantir que o legaremos aos vindouros. No cumprimento das suas atribuições tem o IPAR desenvolvido um extenso programa de intervenções a edifícios históricos e sítios arqueológicos com vista à sua recuperação e revitalização. O objetivo deste programa é não só suster a degradação que a passagem do tempo e muitas vezes a incúria de gerações tem provocado, como fazer do património um elemento animador da vida das comunidades, gerador de atividades económicas, sociais e culturais. De norte a sul de Portugal, o Instituto dedica toda a sua atenção quer às obras de recuperação dos grandes museus nacionais, quer ao restauro dos grandes palácios e de outros monumentos. O IPAR desenvolve as suas atividades através do recurso a verbas provenientes do Orçamento do Estado, às quais se associam as participações de fundos comunitários. Assim se asseguram os programas de revitalização e recuperação dos grandes palácios nacionais, casos dos Palácios Nacionais da Ajuda, Mafra, Sintra, Queluz, Pena e do Passo dos Duques de Bragança. São iniciativas que visam a salvaguarda e valorização de edifícios e estações arqueológicas, bem como o restauro do património artístico móvel que integra ou constitui o acervo dos espaços afetos a este Instituto. De referir que ao IPAR está conferida a responsabilidade não só de promover a realização de obras de construção, ampliação, restauro e remodelação em imóveis classificados que lhe estão afetos, como ainda apoiar as intervenções em imóveis classificados ou situados em zonas de proteção. A política de descentralização, que tem vindo a ser seguida pela Secretaria de Estado da Cultura, levou à criação de cinco direções regionais, Porto, Coimbra, Lisboa, Évora e Faro, as quais apoiam todos os projetos de obras ou de classificação que surjam nos limites geográficos da sua influência. De Narta Sul de Portugal, o Instituto dedica toda a sua atenção às obras de recuperação dos grandes museus nacionais e ao restauro dos grandes palácios e de outros monumentos. De Narta Sul de Portugal, o Instituto dedica toda a sua atenção às obras de recuperação dos grandes museus nacionais e ao restauro dos grandes palácios e de outros monumentos. O IPAR está a promover a recuperação de alguns relógios históricos e órgãos instalados em espaços monumentais à sua guarda. É o caso do relógio do Arco da Rua Augusta, cuja recuperação, incluindo o sistema sonoro, já foi concluída. E também o dos relógios do Palácio da Pena e da Torre do Galo, no Palácio Nacional da Ajuda. Salientam-se como valores patrimoniais insubstituíveis alguns órgãos existentes em espaços dependentes do IPAR. Está em curso um programa de recuperação dos órgãos pertencentes a vários monumentos, tais como o da Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, do Palácio Nacional de Mafra, da Senova de Coimbra e do Palácio Nacional de Queluz e também da Sede Miranda do Douro. O que é o Brasil? O Brasil é o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil é o Brasil. no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, no Museu do Chiado, também em Lisboa, no Museu Dom Diogo de Sousa, em Braga, no Museu Nacional Machado de Castro, em Coimbra e no Museu de Francisco Tavares Proença Júnior, em Castelo Branco. O Brasil é o Brasil.